Música Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais um Esporte Wesby Sua sempre melhor opção esportiva toda segunda às 19h Horário novo com esse horário de verão lá no Sul-Sudoeste Eu, Alvindo Brito, de Samara Dias, trazemos pra você O melhor do esporte do Brasil e do mundo Mas principalmente da sua região sudoeste da Bahia Vitória da Conquista, que sempre tem o final de semana Mais agitado esportivamente da Bahia E hoje tem arte marcial, tem futebol amador, tem brasileirão Mas também tem a sua participação Participa através do nosso endereço esportoesby.edu.br E deixa o Esporte Wesby ainda mais a sua cara Com certeza, este ano, o futebol amador de Vitória da Conquista Tá igual ao futebol europeu, viu? Esse negócio de começar em abril e terminar em dezembro Como o Campeonato do Brasil, ele tá por fora O negócio é calendário europeu É temporada 2014-2015 E é assim que começou o Campeonato Interbairros 2015, amigo Põe na tela Nesse domingo, começou mais uma edição do Campeonato Interbairros Aqui em Vitória da Conquista A competição, que comemora dois anos de histórias de muito sucesso Vem esse ano com novidades para agradar ainda mais o seu público fiel Graças a Deus, estamos chegando aqui à décima edição do Campeonato São dez anos de grandes eventos em Conquista E esse ano com uma grande novidade Vamos prestigiar e premiar os torcedores de futebol amador de Conquista No dia da final do Campeonato Interbairros com o sorteio de um carro zero quilômetro Essa é mais uma programação, mais uma inovação na competição E com a participação de 39 equipes Somente 32 se classificarão para a próxima fase Uma disputa acirrada que vai acontecer no dia 8 de fevereiro No estádio Murilão Justamente até para a segurança, devido ao sorteio do carro Nós vamos estar fazendo no Murilão Vamos diminuir o campo do Murilão para o tamanho só site E vamos estar fazendo ali porque é um campo fechado, dá mais segurança E vamos fazer uma grande final dia 8 de fevereiro O campeonato já tem tanta tradição na cidade Que cativou um público fiel Muitos torcedores já acompanham a competição desde o seu ano de estreia E nunca deixam de esperar o sucesso que para eles já é garantido Sucesso total, como as anteriores também, vem melhorando assim gradativamente Todo ano é melhor, vai melhorando algumas novidades O pessoal sempre se entregando muito, sucesso total Para os jogadores não poderia ser diferente Paulo César, do Santa Cruz, que já jogou em Honduras e Nicarágua Não se intimida com o fato dos times não terem tempo para treinar para a competição Bom, em primeiro lugar agradecer Hoje está começando o campeonato, o Interbairro É um campeonato muito importante para a cidade É um jogo muito difícil que a gente está começando hoje Mas a nossa equipe já vem jogando muito tempo junto E os novos jogadores estão chegando para somar Para fazer da melhor maneira possível Além do prazer de estar em campo O prêmio para a equipe vencedora será o valor de 7 mil reais E o time do Birigdi, que já levou a melhor uma vez Tem planos certos caso saia vencedora novamente O dinheiro na verdade, como eu falei anteriormente Quando a gente foi campeão É destinado a realizar uma festa de confraternização E você aí de casa, que também é fã de futebol Não pode perder esse campeonato Que já trouxe tantas alegrias para a vitória da conquista E já faz parte da história da nossa cidade E este sábado também foi dia de quartas de final Do Campeonato Baiano Juvenil No estádio Lomanto Júnior No primeiro jogo, o Serrano foi derrotado pelo Salvador Pelo placar de 6 a 1 No jogo de ida, já havia sido goleado por 5 a 2 E por isso, dá adeus na competição No segundo jogo da tarde, o Vitória da Conquista Venceu o Fluminense de Feira por 1 a 0 E como já havia vencido o jogo de ida por 2 a 0 Se garantiu na semifinal E vai encarar o Vitória Jogando a primeira partida no Lomantão E esse jogo do Serrano, meu amigo Além de toda essa patada de 6 a 1 Mais o 5 a 0 Ainda teve muita confusão ao final O treinador do Salvador reclamou de uma marcação E o palco quebrou O jogo terminou na delegacia Como não deve ser Principalmente se tratando de Juvenil Então, acalmemos os ânimos E vamos jogar bola Nada de pancadaria Samara Dias, algum e-mail? Vamos falar de Fórmula 1 agora Ouvindo um brito Luiz Hamilton venceu o GP dos Estados Unidos E abre 24 pontos de vantagem Em relação a Rosberg Ouvindo o que você espera Da penúltima etapa da temporada Que vai ser aqui no Brasil Penúltima etapa da temporada no Brasil Próximo final de semana em Interlagos O Rosberg tem que jogar tudo Porque se a diferença de pontos Que hoje é de 24 Cresce para 25 pontos Acabou o campeonato Ou seja Se o Hamilton termina a corrida A frente do Rosberg Acabou o campeonato Campeonato que vem bem para o Felipe Massa Apesar das pisadas na bola Da própria Williams A Williams ontem Tirou do Felipe Massa O pódio de terceiro lugar Com erro nos boxes Hamilton com a vitória de ontem Passa a ser O britânico com maior número de vitórias Na história da Fórmula 1 Ultrapassando o leão Nadio Mansell E também está Na quinta colocação Dos maiores vencedores Da história da Fórmula 1 O inglês está atrás Apenas de feras como Michael Schumacher Ayrton Senna Alan Prost E Sebastian Vettel Ontem ele empatou Com o Fernando Alonso Com mais uma corrida Ele passa o espanhol Está aí o inglês Lewis Hamilton Fazendo história na Fórmula 1 Podendo ser Este ano Eu acho que caminha A passos largos Para isso Sendo bicampeão mundial Até daqui a pouco